Mais uma vez eu estou no bairro de Tibiri, na cidade de Santa Rita. E mais uma vez eu estou na UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Santa Rita, aqui no bairro de Tibiri. E mais uma vez, registrando um homicídio. Dessa feita, Marcelo da Silva, de 34 anos, veio de Leirolândia, socorrido por terceiros, amigos que ali estavam. A história dele é que na noite dessa segunda-feira, levou vários disparos de arma de fogo. Para falar a verdade, nós estávamos em Lucena, no homicídio, registrando o homicídio que aconteceu, quando eu recebi, como faço, todas as noites que trabalho, uma mensagem no meu celular. E essa mensagem veio contando a história dessa pessoa que foi baleada. A mensagem começa assim. A vítima que foi alvejada em Leirolândia, acaba de morrer na UPA de Tibiri. O mesmo é ex-presidiário. Aí eu respondi. Valeu, estou indo lá. Depois, chegou mais uma mensagem dizendo o seguinte. Marcelo da Silva, 34 anos, morador de Leirolândia, já chegou na UPA em óbito. Fez 15 dias que saiu do presídio do Roger, respondia para o assalto. Foi alvejado por sete disparos de arma de fogo. Para o caso de polícia, repórter Ilomara.